Eu estou fazendo uma amostragem de um agente químico em um ambiente em que a temperatura está muito alta, muito fora do comum. Eu preciso fazer correção do volume do amostrador para mandar para o laboratório? E agora, Leandro, o que eu faço? Acompanha aqui no H.O.Fácil Responde. É simples, é fácil, não precisa desesperar. Se você está se questionando, eu nunca ouvi falar desse negócio que o Leandro vai falar aqui agora, eu vou te explicar. O que acontece? Lá da nossa, acredito, primeiro ano, alguma coisa aqui, você já deve ter ouvido falar sobre a lei dos gases ideais. O nosso editor vai colocar a fórmula da lei dos gases ideais aqui, lá da aula de física termodinâmica, PV igual a NRT. Contar um segredo para você, aqui em Minas, tinha um segredinho para a gente decorar essa fórmula para o vestibular. Era assim, puta véia, não rejeita tarado. Mas é só uma passagem aí, mas tudo bem. Mas PV igual a NRT é, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura em Kelvin. Não é em graus Celsius, sim na escala Kelvin. Então o que acontece? Você já vê aqui, o volume é dependente tanto da pressão, quanto da temperatura em que o gás está. Então o que acontece no geral com os gases ideais? À medida que você aumenta a temperatura, ele também aumenta o volume. Isso porque você fornece energia e o volume expande. E aí você deve estar se perguntando, Então, Leandro, naqueles dias quentes, padedel, quer dizer que o volume do ar, assim, está maior? É. A ideia é mais ou menos essa. E aí o que você faz? Você tem que corrigir aquele volume para mandar para o laboratório ou não? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar isso. Porque dependendo das condições, você tem sim que corrigir. Mas se você fizer o que eu te explicar nesse vídeo aqui, você pode ficar tranquilo, não precisa corrigir não. Vamos lá, o que eu tenho que te falar? Você já sabe, a partir desse vídeo, que o volume de ar amostrado, ele é sim dependente da temperatura. Agora o que acontece? Quando você vai fazer a calibração da sua bomba, aí que está o segredo. Aonde que você faz a calibração da sua bomba? Hum, aí que é a chave. Por quê? Porque a sua bomba, ela vai amostrar um volume de ar X. Como que ele vai dar essa coleta desse volume de ar? É a vazão do ar amostrado vezes o tempo de amostragem. Então você vai calibrar a sua bomba ali em uma determinada vazão e vai amostrar durante um tempo. X minutos. E o volume de ar é dado por vazão vezes tempo. Então essa é a chave do sucesso. E aí que você tem que parar para pensar. Quais são as condições ambientais aonde eu estou realizando a calibração da minha bomba? Elas são parecidas ou não são parecidas com as condições em que eu vou realizar a amostragem do agente químico? Se elas forem parecidas, beleza, você não tem que corrigir, você não tem que fazer nada. Porém, presta atenção aqui, porém, presta muita atenção. Se essas condições forem muito diferentes, sim, você tem que corrigir. Inclusive se a pressão atmosférica for muito diferente. Então a chave para você ter um sucesso na hora de fazer a calibração das suas bombas e não ter problema com os volumes é fazer a calibração nas condições mais próximas possíveis da condição de amostragem. E eu vou te explicar como você faz isso. Mas se você chegou até aqui, deve ser porque esse vídeo está sendo legal, você está conseguindo aprender alguma coisa, está sendo importante para você. Então, se está fazendo sentido para você, a única coisa que eu quero te pedir em troca desse vídeo é que deixa seu like aqui nesse vídeo, aperta esse botãozinho aqui do joinha para mim. E também comenta para mim, você lembra lá do seu ensino médio, essa equação PV igual a NRT ou não? Eu estou falando o grego aqui para você. A galera, principalmente quem fez engenharia, tem que lembrar disso aí, da época do vestibular lá, a parte de termodinâmica que caía no vestibular lá, tivemos que estudar bastante isso. Mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo, vamos falar então do procedimento de calibração. Então, o que acontece? O ideal é que você faça a calibração do seu equipamento no local onde você realizará as suas amostragens e com a temperatura mais próxima possível daquela aonde vai ser feita a coleta. Então, se você vai fazer uma amostragem em uma área industrial, pegue uma sala próxima àquela área industrial ou, principalmente, não fique com o ar-condicionado ligado. Se você tiver com o ar-condicionado ligado, o volume de ar naquele ambiente, naquela sala, principalmente, está fechado, devido à temperatura ali, provavelmente vai ser bem diferente do volume de ar nas condições ambientais lá. Ok? Isso é fundamental você ter em mente. Então, realize a calibração em campo o mais próximo possível das condições de avaliação. Tem gente que faz a calibração das suas bombas no escritório, por exemplo, e leva isso para campo. Tome cuidado com isso, porque se tiver uma variação de pressão atmosférica, você tem que corrigir. E como que acontece a variação de pressão atmosférica? A altitude. Eu, por exemplo, aqui, nosso escritório fica em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente está acima do nível do mar. Então, a pressão atmosférica aqui é menor do que a, por exemplo, se a gente estiver no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente está no nível do mar ali. Imagine que você está fazendo uma amostragem ali na Barra da Tijuca, algum local ali. Você está a nível do mar. Aqui em BH, não. Então, esses cuidados você tem que ter para que não tenha problema na hora de fazer as suas amostragens. Então, se você garantir isso, você não precisa fazer nenhuma correção. Porém, se houver essa diferença, você tem que utilizar a lei dos gases ideais, que eu já falei, PV igual a NRT, para calcular o volume do ar naquelas condições em que você fez a amostragem. E você pode fazer aquela eterna comparação que também vem lá do ensino médio. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Você sabe o volume que você tinha nas condições de amostragem 1. Qual que é a condição de amostragem 2? Qual a pressão e a temperatura na condição 2? Você encontra o volume. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreva nesse canal para receber todos os conteúdos que a gente produz aqui, para você ter mais segurança para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional. E se você quiser ir mais além, quiser ter um curso, um treinamento reconhecido pelo MEC, como um curso de extensão universitária na área de capacitação profissional na área de higiene ocupacional, conheça o método HO Fácil. Um curso completo para te deixar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional. Para conhecer o método HO Fácil, o link está aqui na descrição desse vídeo. Espero te ver em um próximo vídeo aqui. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí. Um grande abraço e que você tenha gostado.